Ai ai ai, não me sinto bem quando cê sai Ai ai, mas eu tento esquecer Ai ai ai, cê plano B nunca me satisfaz Ai ai, eu só quero ter você 100% pra que 50% Eu já cansei de dividir Jogar tão é lento, minha mãe quer que tome tento Mas eu só quero me divertir Somos do mundo, mas não somos de lugar algum Risco profundo de acabarmos sem amor nenhum Mas enquanto ainda temos tempo Não esconda o sentimento Eu quero é viver a vida do teu lado Cê tem que entender, mas sei que é complicado Vou dando meus sinais e você nunca entende Mas eu vou alugar um tritux na sua mente Eu quero é viver a vida do teu lado Cê tem que entender, mas eu sei que é complicado Vou dando meus sinais e você nunca entende Mas eu vou alugar um tritux na sua mente Ai ai ai, na minha cabeça cê não sai Ai ai, eu preciso te esquecer Ai ai ai, viver com medo não me satisfaz Ai ai, mas eu não posso ter você Perto de mim se não pico Vá sim, sei o que dizer E não encontro uma explicação Eu começo a ficar nervosa Perco o ritmo e a rima da canção Somos do mundo, mas não somos de lugar algum Risco profundo de acabarmos sem amor nenhum Mas enquanto ainda temos tempo Não esconda o sentimento Eu quero é viver a vida do teu lado Cê tem que entender, mas sei que é complicado Vou dando meus sinais e você nunca entende Mas eu vou alugar um tritux na sua mente Eu quero é viver a vida do teu lado Cê tem que entender, mas eu sei que é complicado Vou dando meus sinais e você nunca entende Mas eu vou alugar um tritux na sua mente Ai ai ai, amor Não esconda o sentimento, seja o que for Ai ai ai, amor Não esconda o sentimento, seja o que for Ai ai ai, amor Amém